Vamos lá para Paranaíba agora, porque a Prefeitura anunciou a troca do comando da Secretaria de Saúde. Vamos ver agora com o meu querido Alex. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Secretaria de Saúde de Paranaíba agora está sob o comando da enfermeira Franciane Mariano Forni, que estava no cargo de coordenadora de atenção primária. O ex-secretário Amaury Mariano pediu exoneração do cargo na última semana, alegando motivos pessoais. Após o pedido de demissão de Amaury, o prefeito Michael Quiroz se reuniu com médicos atendentes da rede pública de saúde aqui do município para anunciar a mudança em seu primeiro escalão. A notícia foi bem aceita pelos médicos, que elogiaram a escolha do Poder Executivo. Michael Quiroz ressaltou também que a escolha se deu devido ao bom trabalho desempenhado pela servidora e destacou ainda ser uma indicação sua e que acompanha a servidora desde outras gestões. Michael Quiroz também destacou que o grande desafio da Secretaria é contratar mais quatro médicos para Paranaíba e encerrar a demanda de exames e pequenas cirurgias do município. Franciane Mariano agradeceu a confiança do Executivo Municipal para ocupar o cargo de Secretária de Saúde e se alentou estar preparada para o desafio.